Olá, bem-vindo ao nosso canal Venho para mais esta notícia que chega. Uma triste notícia e infelizmente morre grande ator de grandes obras de novela e escolinha do professor Raimundo. Mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, infelizmente morreu o ator Antônio Pedro que fez grande sucesso na novela Sassaricando e escolinha do professor Raimundo, ele morreu aos 82 anos, de insuficiências renal e cardíaca no Rio de Janeiro. Ele estava internado em um hospital da capital. Além de ator, Antônio Pedro foi diretor, roteirista e produtor. Nascido no dia 11 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, Antônio Pedro Borges de Oliveira levou uma vida dedicada às artes. Começou a carreira na década de 1960, fez cursos e especializações em Paris e atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão. Estreou na TV Tupi em 1969, em Superplá. Em 1972, fez sua estreia na TV Globo, na novela, o BOF. Na emissora participou de várias novelas, humorísticos, infantis e séries como Sassaricando, 1987, Bebê a Bordo. 1988, Escolinha do Professor Raimundo, 1990, 92, 94, Caça Talentos, 1996, Explode Coração, 1996, Sítio do Pica-Pau Amarelo, 2002, A Diarista, 2006, Malhação, 2007-2009. Zorra, de 2015 a 2017. Seus últimos trabalhos na TV Globo foram em Bom Sucesso 2019, Chipados 2019, e Filhas de Eva, 2021. Além da carreira nos palcos, Antônio Pedro também teve participação no cenário político. Na década de 1980, foi nomeado Diretor de Teatros da FUNAD, Fundação Anitta Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, e Secretário Municipal de Cultura do Rio. Na década seguinte, como coordenador do projeto Teatro na UERJ, criou, produziu e encenou 17 espetáculos, vídeos e palestras. Antônio Pedro deixa três filhos, as atrizes Alice Borges e Ana Baírd e Fábio Borges, de seu relacionamento atual com Andréa Bordadagua. O governo do Estado divulgou uma nota lamentando a morte e lembrando que, além de um artista completo, Antônio Pedro também teve participações importantes na gestão pública da cultura do Rio de Janeiro. A ausência de Antônio Pedro vai representar um vazio e uma perda enorme para a cultura brasileira, diz um trecho da nota. Um grande ator que vai deixar muita saudade que ele descanse em paz e que Deus reconforte o coração de toda a família. Peço que comente a notícia, deixe o like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos e te vejo no próximo vídeo.